Você não gosta de mim Meu corpo inteiro eu te dei Tudo bem, você venceu O jogo, quem perdeu fui eu Vou procurar outro lugar E outro amor eu vou encontrar Tenho certeza que fui sincero Tudo que eu tinha eu te dei Tudo bem, você venceu O jogo, quem perdeu fui eu Mas eu vou seguindo a vida mesmo assim Tenho certeza que eu te dei meu coração Se eu chorei, se eu sofri Foi por causa do nosso amor Se eu chorei, se eu sofri Foi porque te amei demais Amor, amor, amor Sei que você não gosta de mim Por isso, meu bem, eu vou te esquecer Já conseguiste o que queria Meu corpo inteiro eu te dei Tudo bem, você venceu O jogo, quem perdeu fui eu Vou procurar outro lugar E outro amor eu vou encontrar Tenho certeza que fui sincero Tudo que eu tinha eu te dei Tudo bem, você venceu Tudo bem, você venceu O jogo, quem perdeu fui eu Mas eu vou seguindo a vida mesmo assim Tenho certeza que eu te dei meu coração Se eu chorei, se eu sofri Foi por causa do nosso amor Se eu chorei, se eu sofri Foi porque te amei demais Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor Amor